Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! Vídeo Augusto e DJ Tiago de Paratype! Cê vai que na pressão, bebê! Partidão estronda! Mas se você quiser, a gente tenta mais uma vez Mas não garanto nada que vai ser melhor Teus olhos lindos fez pensar que eu encontrei Alguém que não me faça sentir sol Sobra até demais, então desce mais uma dose Daquela bem forte, uísque e gelo que é pra esquentar Reserva lá pra mim um camarote Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Reconciliação, quem sabe um dia a gente pode se entender E mais enquanto isso não acontece Hoje a noite eu vou beber Mas se você quiser, a gente tenta mais uma vez Mas não garanto nada que vai ser melhor Teus olhos lindos fez pensar que eu encontrei Alguém que não me faça sentir sol DJ Tiago de Paratype! DJ Tiago de Paraty Dia de Paratype! Mas não garanto nada que vai ser melhor Teus olhos lindos fez pensar que eu encontrei Alguém que não me faça sentir sol Sobra até demais, então desce mais uma dose Daquela bem forte, o uísque e gelo que é pra esquentar Reserva lá pra mim o camarote Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Reconciliação, quem sabe um dia a gente pode se entender E mais enquanto isso não acontece Hoje a noite eu vou beber Mas se você quiser a gente tenta mais uma vez Mas não garanto nada que vai ser melhor Seus olhos lindos fez pensar que eu encontrei Alguém que não me faça certo Mas se você quiser a gente tenta mais uma vez Mas não garanto nada que vai ser melhor Seus olhos lindos fez pensar que eu encontrei Alguém que não me faça certo O tempo não só cura, mas também reconcilia Mas se você quiser, a gente tenta mais uma vez DJ John John, o rei das novinhas